Irmãos amados Infermidades, desemprego, muita fome Gritos de guerra, desesperos, aflições Mas ainda existe solução pro teu problema Entregue a Cristo, Ele pode resolver Receberás a tua bênção hoje mesmo E no teu rosto um sorriso bate e tem Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora As tuas lágrimas o anjo tem colhido E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama sua graça, seu amor Não tenha medo da tripulação da vida Tripulação também passou nosso Jesus Que sofrimento teve Cristo no Calvário Como chorou por todos nós ali na cruz Oh, 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 não Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora E quantas vezes tu ficas desesperado Se preocupando com o que pode acontecer Se está difícil, dobre agora os teus joelhos E deixe as lágrimas molhar todo o teu ser Então verás que quando choras, Deus responde Resolve tudo e te consola o coração Sinta esse anjo enxugando o teu rosto Hoje tu vais com a vitória em tuas mãos Oh, 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 não Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora Neste grande coral, num grande coral Para adorar Jesus De frente a frente A de toda cidade Deve ser linda Com certeza ela é linda Não existe igual Vamos cantar bem lindo Bem maravilhoso nesta noite Vamos lá Vamos lá A ditosa cidade Deve ser linda Se puder ser linda Se pudesse eu iria Pra lá Agora Aleluia Veria o Senhor A de toda cidade É só pedir, mas vai chorar Frente a frente Cantaria Fia naquele imenso coragem Venha, anjos de querubim Ali reunidos Cantando os anos ao mesmo O fé neste meu pensamento será a realidade Pois pra lá voarei Veri ainda Todos os discípulos, louvado seja Deus Que andaram por aqui pregando a palavra Aleluia Imagina abraçar Paulo e Tiago Aleluia Ver João Abraão Isaac Jacó Vem, anjos de querubim Ali reunidos Cantando os anos ao mesmo Vem este meu pensamento será a realidade Que mostrá lá voarei Aleluia 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 Irmãos sem ficarmos Em comunhão com Cristo É verdade Aleluia Naquela linda cidade nós iremos morar em nome de Jesus Aleluia Veremos o Senhor Aleluia Frente a frente Aleluia Cantaremos naquele Imenso corão E tocou direita do número Seremos anjos e querubim Ali Reunidos, cantando as anas ao rei Teremos somente prazer e muita alegria Para sempre, amém Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Eu não conto pra ninguém, ninguém precisa saber Do que faço ou do que deixo de fazer Minha vida é um livro aberto, nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história deste pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco, isto ele já sabia Pois comigo ele anda de noite, noite e dia Ele conhece os meus defeitos, sonda o meu coração Sabe quando estou errado ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que ele me tem tanto amor? Eles criticam minha história, esquecendo que Jesus é o autor Somos filhos da glória Somos filhos da glória Escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu na cruz pra nos salvar Escolhidos Luz do mundo Sal da terra Somos o sabor Que dá gosto a este mundo mal Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Eu não conto pra ninguém Ninguém precisa saber Do que faço ou do que deixo de fazer Minha vida é um livro aberto Nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história Deste pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco Isto ele já sabia Pois comigo ele anda De noite, noite e dia Ele conhece os meus defeitos Sonda o meu coração Sabe quando estou errado Ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que ele me tem tanto amor Eles criticam minha história Esquecendo que Jesus é o autor Somos filhos da glória Escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nos salvar Escolhidos Luz do mundo Sal da terra Somos o sabor Que dá gosto a este mundo mau Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Somos filhos da glória Somos filhos da glória E Jesus é o autor Jesus é o autor Jesus é o meu autor O teu autor Toda a vida, a nossa vida Meu Jesus, pra sempre vou te amar, Senhor Olhando o passado eu vejo o sangue na arena Dos nossos irmãos primitivos morrendo em dama E como se fosse num vídeo eu vejo as cenas Dos nossos irmãos devorados por fortes leões E o sangue quente que corria como enxurrada pelo chão Era semente do evangelho Era sinal de salvação Pois cada alma que partia Ia direto ao paraíso Mesmo morrendo aos milhões Pra Deus não era prejuízo Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Pra manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo de Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites e a morte Levar a mensagem Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado E Pedro foi crucificado E Pedro foi crucificado Por ser covarde Morreram mesmo por amor Morreram mesmo por amor Por Jesus Cristo Por Jesus Cristo garantida Eu sou a semente do sangue Eu sou a semente do sangue Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram Eu sou a semente do sangue 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 Aca disse, Deus te esqueceu, mas ele não esquece os seus Pois ele está contigo aí Deus já mudou teu cativeiro Reprendeu o devorador Ergue agora a tua cabeça Vem tomar posse da vitória A tua bênção já chegou Se você cair, ele te levanta E se chorar, ele te consola Quando oprimido, ele te liberta Ele é Deus de ontem e de agora Declara que você é um vencedor Esta é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravessa o abismo Sai desse calabouço, seja um vencedor Ele é o leão da frigo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Ou agora nas asas do vento Pois a vitória é tua É tua, é tua, é tua A vitória é tua Se você cair, ele te levanta Ele se chorar, ele te consola Quando oprimido, ele te liberta Ele é Deus de ontem e de agora Tem fé que você é um vencedor Esta é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravessa o abismo Sai desse calabouço, seja um vencedor Ele é o leão da frigo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Livre até pra voar Ou agora nas asas do vento Pois a vitória é tua É tua, é tua, é tua A vitória é tua Deus mandou eu te dizer Deus mandou eu te dizer Mandou eu te dizer Pare agora de sofrer Ergue a cabeça Ergue a cabeça Se a tua esperança Já está se esgotando Não tem mais Se a noite escurecer Custar o amanhecer Não tem mais Tenha as fé, tenha as coragem Não pare na estrada irmã Não tem mais Deixe a noite escura passar Pois a vida é mesmo assim Mas Deus beleza por você Deixa a noite escura passar Pois a vida é mesmo assim Mas Deus beleza por você Na minha vida é mesmo assim Na minha vida testifico Entre a cruz e a espada Deus mudou a minha vida Perdoou os meus pecados E sanou minhas feridas Tenho fé e esperança Nova vida com Jesus Para que sofrer assim Se essa luta vai ter fim Se essa luta vai ter fim Deus vai entrar em ação Vai te dar a solução Não penses que é perdedor Hoje é o teu dia Creia Deus vai te fazer um vencedor Deus abate o exaltado E exalta o humilhado Não tem mais Pare, olha, escude, pense Só vence quem é valente Não tem mais Se o inimigo se aproxima Pronto pra te enfrentar Não tem mais Põe a tua confiança Naquele que tudo pode Que em suas mãos Tenho o poder Põe a tua confiança Naquele que tudo pode Que em suas mãos Tenho o poder Na minha vida testifico Entre a cruz e a espada Deus mudou a minha vida Perdoou os meus pecados E sarou minhas feridas Tenho fé e esperança Nova vida com Jesus Para que sofrer assim Se essa luta vai ter fim Deus vai entrar em ação Vai te dar a solução Não penses que é perdedor Hoje é o teu dia Creia Deus vai te fazer um vencedor 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 Toda vez que você tenta se alegrar Uma chuva de tristeza vem molhar A sua vida É uma espada dividindo o coração É uma dor que já não tem explicação Alma ferida Você se ajoelha e fala com Jesus Que já não suporta mais levar a cruz Pensar em desistir Mas eu hoje estou aqui pra lhe dizer Vai orando não desista de bater Que essa porta vai se abrir Bate na porta Até abrir Volte a insistir Deus está vendo A noite passa Vem a aurora O sol agora Está nascendo Essa chuva de tristeza em seu olhar Jesus Cristo pode agora transformar Em chuvas de bênção Acredite e lute sem retroceder Pois o céu está esperando por você Com recompensa Bate na porta Até abrir Volte a insistir Deus está vendo A noite passa Vem a aurora O sol agora Está nascendo Bate na porta Bate na porta Até abrir Volte a insistir Deus está vendo A noite passa Vem a aurora O sol agora Está nascendo Essa chuva de tristeza em seu olhar Essa chuva de tristeza em seu olhar Jesus Cristo pode agora transformar E chuva de tristeza em seu olhar Acredite e lute sem retroceder Hoje o céu está esperando por você Com recompensa Com recompensa Bate na porta Bate na porta Até abrir Até abrir Volte a insistir Volte a insistir Deus está vendo A noite passa Vem a aurora O sol agora Está nascendo Deus está nascendo Deus está nascendo Seu amendo O sol agora O sol agora O sol também ственный De tanto procurar amor e paz Você diz já não dá mais E chora outra vez O coração cansado de sofrer De olhar e nada ver Depois de tudo que já fez Seus valores reprimidos Um sorriso escondido Consequência que isso tudo traz E a única saída Para as sacruras desta vida É Jesus e ninguém mais É só você deixar Jesus agir Entrar em teu caminho e prosseguir Obedecer a Ele Que Ele pode te ajudar É só você abrir o coração Ajoelhar pedindo em oração E só assim as coisas poderão mudar Amor assim Só Jesus Cristo tem Felicidade aqui Só Jesus e mais ninguém Seus valores reprimidos Um sorriso escondido Um sorriso escondido Consequência que isso tudo traz E a única saída Para as sacruras Para as sacruras desta vida É Jesus e ninguém mais E ninguém mais É só você deixar É só você deixar Jesus agir Entrar em teu caminho e prosseguir Obedecer a Ele Que Ele pode te ajudar É só você abrir o coração Ajoelhar pedindo em oração Ajoelhar pedindo em oração E só assim as coisas poderão mudar Amor assim Amor assim Só Jesus Cristo tem Felicidade aqui Só Jesus e mais ninguém Amor assim Só Jesus e mais ninguém Amor assim Só Jesus e mais ninguém Amor assim Amor assim Arqueagem Amor assim Tranquilo Todo que um Eu também Te amo Jesus é o Rei, meu Senhor eu sei Minha vida a Ele entreguei Vivo só pra Ele, sigo só a Ele Ele vive, reina, Ele é Rei Quando louco sinto o Seu braço forte Me segura e me dá poder O Seu sangue é forte, já venceu a morte Quando clamo, vem me socorrer Hoje sou lavado e remido Vivo tão feliz assim Todo meu pecado foi lavado Pelo sangue e carmesim Tenho liberdade, vivo sempre alegre Fui liberto pelo grande amor Que desceu da glória, subiu no madeiro Quando lá do alto respirou Me encheu de gozo, lhe pagar não posso Foi demais o que sofreu na cruz Por amor ao homem morreu no calvário Tudo isso fez o meu Jesus Hoje sou lavado e remido Hoje sou lavado e remido Vivo tão feliz assim Todo meu pecado foi lavado Todo meu pecado foi lavado e remido Que felicidade tenho em Jesus Cristo Me deu tudo o que me prometeu Me livrou dos laços e firmou meus passos Sou pra sempre dEle e Ele é meu Quando lá na glória eu ver o seu rosto Vou cantar de tanta emoção Ter as mãos furadas onde entraram os cravos Tudo pra limpar meu coração Hoje sou lavado e remido Vivo tão feliz assim Todo meu pecado foi lavado Pelo sangue carnesico Hoje sou lavado e remido Vivo tão feliz assim Todo meu pecado foi lavado Pelo sangue carnesico Todo meu pecado foi lavado Pelo sangue carnesico Todo meu pecado foi lavado Pelo sangue carnesico Pelo sangue carnesico Pelo sangue carnesico Quando canto ao meu Senhor, sinto uma alegria dentro de mim É um motivo de muita alegria estar aqui Junto com os irmãos, para o Senhor somente adorar Pois a vitória já é nossa, pois o Senhor conosco está Está caminhando em nosso meio Nos dando alegria, paz e muito amor Sou feliz com Jesus Pois nesta vida Ele nos ajuda a carregar a cruz Se a cruz é tão pesada Que não podes carregar Eu conheço alguém que pode te ajudar Esse alguém é Jesus O nosso Deus Entregue a Ele o seu viver E sua cruz leve vai ficar Está caminhando em nosso meio Nos dando alegria, paz e muito amor Sou feliz com Jesus Pois nesta vida Ele nos ajuda a carregar a cruz Ele nos ajuda a carregar a cruz Pois nesta vida Ele nos ajuda a carregar a cruz Pois nesta vida Ele nos ajuda a carregar a cruz Ele nos ajuda a carregar a cruz Hoje alguém que pode te ajudar a carregar a cruz Hoje alguém falou seu nome para mim Que você está sofrendo Que você está sofrendo tanto assim Coração está em pedaços Foi vencido Foi vencido pelos laços Foi vencido pelos laços Dessa vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora ao peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê Pedir Pedir Filho, vou te socorrer No pó da cinza Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos Se perfeitam no caminho Estar sozinho Estar sozinho E entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode tudo ver Nesse momento Vou abençoar você O sorriso que havia Em seu rosto Pouco a pouco Pouco a pouco Ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido Em fantasias Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora ao peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho, vou te socorrer Filho, vou te socorrer O pó da cinza Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estar sozinho Estar sozinho E entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode tudo ver Nesse momento Nesse momento Vou abençoar você Só pra mim Vou abençoar você Só pra mim Vou abençoar você Se estar tudo Se o abismo é tão profundo E não tem pra onde correr Tantas lutas têm passado Espinhos têm atravessado Caminhos que são labirintos E não tem saída Eu também passei Por essa situação Mas surgiu uma luz Em meio à escuridão E essa mesma luz Vai ajudar você Basta você chamar Que vem te socorrer Vida se deserta Ele vai te tirar Águas cristalinas Irão transbordar É Esse é o Deus Que morreu por ti E em sua vida Ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas As trevas e luz Pra te iluminar E o caminho certo Você vai seguir E desse labirinto Você vai sair Eu também passei por essa situação Mas surgiu Mas surgiu uma luz Em meio à escuridão E essa mesma luz E essa mesma luz Vai ajudar você Basta você chamar Que vem te socorrer Vida se deserta Vida se deserta Ele vai te tirar Sim, sim Águas cristalinas Irão transbordar É Esse é o Deus Que morreu por ti E em sua vida E em sua vida Ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas e luz Pra te iluminar E o caminho certo Você vai seguir E desse labirinto Você vai sair E desse labirinto Você vai sair E desse labirinto Você vai sair De joelhos Eu me encontro Para ouvir Para ouvir os teus conselhos Para ouvir a tua voz De joelhos me desfaço Humilhado nos teus braços Tenhas compaixão Tenhas compaixão de mim Estas lágrimas que choro Derramando o meu lamento Confessando a minha dor Não suporto um só momento Não aguento esse tormento Não sou nada sem o teu amor De joelhos me encontro Para ouvir os teus conselhos Para ouvir tua voz, Senhor Olha para mim agora Pois senti minha alma chorar E essa noite não tem fim Quero lançar-me nos teus braços Descansar o meu cansaço Tenhas compaixão de mim Descansar o meu amor Arr Missouri Estas lágrimas que choro Derramando o meu lamento Confessando a minha dor Não suporto o seu momento Não aguento esse tormento Não sou nada sem o teu amor De joelhos me encontro Para ouvir os teus conselhos Para ouvir tua voz, Senhor Olha para mim agora Pois em ti minha alma chorar E essa noite não tem fim Quero lançar-me nos teus braços Descansar o meu cansaço Tenhas compaixão de mim De joelhos eu me encontro Para ouvir os teus conselhos Para ouvir tua voz, Senhor Olha para mim agora Pois em ti minha alma chorar E essa noite não tem fim Quero lançar-me nos teus braços Descansar o meu cansaço Tenhas compaixão de mim De mim, Senhor De mim, Senhor De mim De mim, Senhor De mim, Senhor O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempos difíceis Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Choras baixinho, não tem ninguém pra conversar Angustiado, até pensas em parar Desce a casa do oleiro, ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo, faz o que preciso for Faz o que era rachado, agora é vaso de valor Faz o que estava encostado, agora é vaso de louvor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu A luta é grande Mas Deus precisa trabalhar Moldar o vaso Pra depois Ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de valor Agora é vaso de valor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Já desce parte toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde